Amigos, cento e dez, ou talvez mais, eu já contei, vaidades que eu sentia, julguei que sobre a terra não havia mais ditoso mortal entre os mortais. Amigos, cento e dez, tão serviçais, tão zelosos das leis da cortesia, que já farto de os ver, me escapoliam as suas curvaturas vertebrais. Um dia adorreci profundamente, ceguei, e dos cento e dez, ouvi um somente, que não desfez os laços quase rotos. Que vamos nós, diziam lá fazer, se está cego e não nos pode ver, que cento e nove impávidos marotos.